Boa notícia pro torcedor cruzeirense na manhã dessa terça-feira, pouco antes de gravar esse boletim, recebi a seguinte mensagem de uma pessoa que faz parte do staff do Caio Jorge, abre aspas, o Caio está bem encaminhado com o cruzeiro, fecha aspas. Vou tentar acrescentar algumas informações em cima dessa frase. Entre o atacante, que foi revelado no Santos, e pertence a Juventus, e o cruzeiro tá tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas. Falta a parte mais difícil, um acordo entre os clubes. A primeira proposta do cruzeiro de empréstimo com opção de compra foi descartada. A segunda oferta do cruzeiro de 4 milhões de euros também foi recusada. O cruzeiro já sinalizou algo na casa dos 5 milhões de euros, que equivalem a 28 milhões de reais. A Juventus inicialmente pedia 10 milhões de euros, mas já percebeu que apesar do assédio do futebol brasileiro, ninguém vai chegar perto dessa cifra. Vale a lembrança de que a Juventus pagou apenas 3 milhões de euros pra contratá-lo do Santos. Então não dá pra justificar uma pedida de 10 milhões de euros por alguém que foi pra Itália, não conseguiu se dar bem nem na Juventus, nem no Frozinone. A tendência é que esse negócio esquente ao longo da semana e o Caio se torne outro reforço da raposa pra temporada. Só pra completar, nome do zagueiro Dória, ex-Botafogo, ex-São Paulo, hoje com 29 anos de idade, pertence ao Santos Laguna, também apareceu nos noticiários do Cruzeiro nos últimos dias. Ele seria uma alternativa ao IR Mina, que virou alvo de um leilão. O empresário do Mina vem ao Brasil nessa semana pra conversar com o Botafogo, Cruzeiro e Internacional. A vantagem do Cruzeiro é que a primeira reunião é com o Alexandre Matos. A relação entre o Matos e o Mina é muito boa. Obrigado.